E moradores do bairro Jardim Camburi, o maior de Vitória, estão inseguros e assustados com a violência. Na semana passada, duas pessoas foram assassinadas. A comunidade quer a construção de uma companhia policial, mas isso ainda não saiu do papel. Dois jovens baleados e mortos em Jardim Camburi em menos de uma semana. Neste sinal, um rapaz que estava parado em um carro foi atingido por vários tiros. O outro caso foi na garagem deste prédio. Baltazar Brambila chegava em casa quando foi rendido por dois homens. Ele ainda foi levado ao hospital com vida, mas não resistiu a dois disparos. Assustado com a violência, o vereador Fabrício Gandini enviou um ofício pedindo uma audiência com o governador para discutir a situação. Nós estamos no limite. O bairro Jardim Camburi clama por mais segurança. Esse movimento vem em alguma data já, mas essa última semana em que nós tivemos dois homicídios no bairro, em uma semana, faz com que tudo tenha que ser agilizado. O governo do estado tem pendências com o bairro. Os crimes reacenderam as discussões sobre a necessidade de uma companhia da polícia militar aqui no bairro. A prefeitura já fez a parte dela, doou este terreno. O prédio seria construído no espaço de 1.300 metros quadrados. O projeto arquitetônico também está pronto. Só falta a contrapartida do governo do estado. Quem sabe com a construção da nova companhia, a sensação de segurança possa ser devolvida aos moradores. O presidente da Associação dos Moradores disse que também espera uma resposta do governo. A companhia de polícia seria um sonho antigo da comunidade. A prefeitura, em um tempo muito recorde, doou um terreno, que era justamente a justificativa que o governo do estado tinha da não construção da companhia. Então houve a doação do terreno. E agora? Então existe, a gente percebe que tem um aceno, mas um aceno informal. Até agora não chegou para a Associação dos Moradores nada de concreto que realmente estabeleça esse cronograma de construção dessa companhia que a gente chama aqui no bairro. Enquanto a companhia não sai do papel, os moradores pedem reforço no policiamento do bairro. Seu Levi diz que vários tipos de crimes são comuns por aqui e que as pessoas estão com medo de sair de casa. O bairro Jardim Cambori constava aí nas estatísticas como um dos bairros que mais ocorreu sequestro relâmpago. Então vocês ficam com medo de sair de casa? Mas fica com medo, todo mundo fica com medo, todo mundo fica com apreensivo, você não pode mais sair na rua. Jardim Cambori até tem um posto da Polícia Civil, mas para a revolta de seu Alberto, que já teve o comércio assaltado, as portas estavam fechadas neste sábado. Bandido aqui em Cambori só assalta de segunda a sexta, sábado e domingo está fechada a Polícia Civil. Fechada, a gente quer fazer ocorrência e não pode. De segunda a sexta, o delegado aqui não tem gente para fazer mais nada a não ser fazer ocorrência. Se ele precisa fazer uma investigação, falta efetivo. E a revolta de seu Alberto é a mesma de Enoque. O prédio dele já foi assaltado três vezes, a última há duas semanas. Para segurar os inquilinos, teve que investir pesado em equipamentos de segurança. Diante dessas três invasões que teve lá no meu prédio, eu já estou me sentindo inseguro e revoltado realmente. Por quê? Não basta só os boletins de ocorrência. Você tem que tomar uma série de providências, avisar para os inquilinos, por exemplo, que não pode reagir. Tenho que colocar segurança, equipamentos, semanalmente tive que gastar R$ 2.600,00 para que o inquilino meu não fosse embora do meu comércio. Então a sensação de insegurança é imensa e muito grande. Enquanto espera por respostas do Estado, seu Alberto faz um desabafo em nome dele e das famílias dos dois rapazes assassinados em Camburi. Governador, quantas pessoas precisam morrer mais para o senhor instalar a companhia? Porque ele já estava avisado, já tem mais do mesmo a fazer uma audiência pública e ele não se manifestou. A prefeitura doou o terreno e o governador não tomou qualquer atitude. Então assim, cada morte que acontecer agora, Jardim Camburi já sabe de quem vai cobrar. E o responsável, quem está ficando com as mãos sujas de sangue, é o nosso governador que não fez nada e ele estava avisado. Então a próxima morte, governador, a responsabilidade é sua. Por meio de nota, a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Segurança informou que já existe um estudo para implantação do destacamento policial militar no bairro. O terreno para execução da obra foi doado há dois meses pela Prefeitura de Vitória e está em análise de viabilidade. O subcomandante Teixeira da Polícia Militar, responsável pela região, disse ainda que o patrulhamento em Jardim Camburi é realizado em horário integral e que as operações no bairro foram intensificadas. A comunidade pode procurar a companhia para discutir as ações de policiamento realizadas no bairro. O telefone, anote aí, é o 3317-7409.